E aí, turistas criatadores, tudo bem? Eu tô aqui no servidor TKIT Mania! E beleza, esse aqui é um servidor de TKIT, o TKIT, pra quem não sabe, é um modpack bem conhecido, que é fácil de instalar, você só precisa usar o lanche dele e você executa como se fosse Minecraft normal, só que você tem que escolher quais modpacks. Na verdade, agora ele é um concentrador de modpacks, você pode botar vários modpacks ali, não é igual ao MultiMC, porque ele é focado em servidor, deixa eu ver, você pega assim, diamante, eu quero diamante! Beleza, não consegui, droga! O cara tá aí rico jogando diamante pro ar, mas beleza, né? E a ideia do TKIT Mania é você jogar com o servidor TKIT, como se você estivesse no seu modo de sobrevivência, mas jogando em servidor, então beleza, eu tô aqui nesse servidor e ok, o administrador daqui me reconheceu quando eu entrei, ele acabou me dando admin também, então não reparem se vocês não verem que meu nome está como admin, eu poder fazer algumas coisas que geralmente não dá pra fazer, mas eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar jogar só como se eu fosse uma pessoa normal aqui, eu não tô realmente de admin, eu tô de admin, mas eu não tô jogando como admin, considere assim, beleza, eu tô jogando, eu quero não ter nenhum privilégio além de VIP, então beleza. Então, ok, pra gente começar aqui, eu já tenho algum dinheiro aqui, porque as pessoas me deram alguns presentes e olha só quanto presente eu recebi, oh my god, tipo, agora há pouco eu tava com mil maniques, e agora eles me deram 51 mil, beleza, então já com todo esse dinheiro aqui, eu já vou poder ir direto pra comprar casa, né, bom, sério, se você não tiver esse dinheiro todo, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que ir na barra minerar, e aqui você vai ter que, aqui quando carregar, ok, e você vai ter que pegar minério, por exemplo, eu vou precisar realmente pegar minério, porque eu não vou começar do nada, beleza, então ok, a gente vai precisar começar do básico, kitnub, vamos dizer assim, pra gente já ter os itens básicos, só que eu não posso usar o machado de, de madeira, porque ele tem uma função especial pros administradores, no caso, como eu tô de admin, eu não posso usar ele, porque senão vai ser um efeito diferente do que aconteceria normalmente, então beleza, vou pegar aqui algumas madeiras que nós vamos precisar, e, beleza, e fazer aqui minha, peraí, eu vi um passo, que barulho foi esse? aqui pode ter monstro, então temos que tomar cuidado, que os monstros, olha só, olha o barulho, tem uma vaca aqui, mas não é vaca que eu vi não, então, é, eu vou pegar a carne da vaca aqui, provavelmente daqui a pouco eu vou precisar, se bem que eu tenho alguns pães aqui, né, então, beleza, a gente tá com o TPS um pouco baixo, que eu tô vendo aqui, né, mas, ok, beleza, aqui matei a segunda vaca, nossa TPS tá aí, bem embaixo aqui, mas, a gente consegue jogar, creio eu, beleza, e, ok, lá se vai, uma vaca, bom, comida não vai faltar mais pra gente, mas o que a gente precisa agora é da nossa primeira pedra, né, pra gente fazer a nossa ferramenta de pedra, senão a gente vai ficar sem ferramentas mais à frente, então, eu vou, ele não dá nenhuma pá, agora que eu me liguei, tinha que dar uma pá também, isso aí seria a ferramenta completa, mas, beleza, vamos pegar essas pedras aqui, vou fazer a nossa primeira, eu vou fazer um machado, na verdade, porque a picareta a gente já tem, se bem que dá pra pegar aqui o suficiente pra gente fazer os dois, né, beleza, aqui nós temos oito, oito, ok, então vamos fazer aqui logo nesse buraco mesmo aqui, pra gente ganhar tempo, ah, um detalhe, pessoal, esse mundo do mineral aqui, ele é resetado a cada semana, então, cuidado, você não pode deixar suas máquinas aqui, isso não é recomendável, porque pode acontecer de você perder tudo, porque o servidor resetou, né, provavelmente deve ter um aviso, eu não joguei tanto tempo nesse servidor pra saber se ele tem aviso ou não, mas eu creio que deve ter, né, ou então é um dia específico que isso sempre acontece, beleza, mas beleza, então, ok, vamos pegar nossas primeiras pedras, pra gente poder fazer a nossa casa, dinheiro a gente já tem pra fazer casa, isso é bom, ok, vou fazer também uma espada de pedra logo, só por precaução, a gente nunca sabe, né, então, beleza, ok, 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 agora eu vou precisar de pegar muitas coisas, né, eu não fiz uma pá, eu jurava que eu fiz uma pá, mas eu acho que não, ah, eu fiz sim, beleza, haha, eu jurava, eu já ia fazer outra pá pensando que eu não tinha feito, mas, ok, então deixa eu aproveitar aqui e pegar logo um monte de madeira, que eu vou precisar, depois eu vou procurar, vou até ser pra mina, pra pegar algumas, alguns minérios especiais, né, que nós vamos precisar pra nossa série, então, beleza. Ok, tô aproveitando aqui pra matar alguns porcos, não só pela comida, mas porque a gente vai precisar, aproveitando que a gente tem a nossa barra sala, né, barra sala, gente, cara, essa barra sala aí vai ajudar muita gente, por quê? Por que que ela vai ajudar? Porque temos uma... é uma... aquele baú ali, aquele baú muito bom, que guarda a MC, eu esqueci o nome dele agora, haha, beleza, mas ele é muito bom pra gente. Eu vou mostrar pra vocês já já porquê, deixa eu primeiro pegar uma boa quantidade de material aqui, quanto tem, olha só, cada beef crew tem 64 GMC, então vale muito a pena a gente matar os animais, cara, muito. Então, beleza, vamos matar esses animais aqui, todos eles, porque vale muito a pena, eu até não quero comer isso aqui, eu vou comer pão, pra não comer o outro, vocês vão entender porquê. Não preciso mais que isso, ok. Então vamos aproveitar e matar essas vacas. E já era a vaca. E ok, lá vem o esqueleto, mas ele está com baixo TPS, o que é uma vantagem para a gente, porque ele pode... Opa, ele conseguiu me acertar ainda. A gente pode chegar perto dele e matar ele com tanta facilidade, porque ele está com tão baixo TPS. Olha só, ele simplesmente demora muito a pensar. Mas beleza. Então ok, vamos ver se a gente consegue mais EMC. E a carne de porco também, também 64 EMC, boa. Ok, vamos pegar esse cogumelo aqui também, que está dando sopa, e vale 32 EMC, interessante. Então beleza, cogumelos também vale a pena a gente pegar nesse momento. Ok, e lá se vai uma vaca. Beleza, estou aqui querendo saber, de curiosidade, quanto será que são essas flores? Flores é de 16 EMCs, então 4 delas, no caso, vão dar o equivalente a 64 EMC, que é o equivalente a 1 Biflu. Vocês vão entender já essa equivalência de EMC que eu tanto falo, para quem nunca jogou o equivalente de Exchange, né? Equivalente de Exchange? É, exatamente. Ok, não a versão 3, equivalente de Exchange 2. E o equivalente de Exchange 2, para mim, foi a melhor versão desse mod. E o equivalente de Exchange 3, eu não estou gostando tanto assim, não. Mas, confissão, né? Mas, beleza. Tomara que ele chegue a um ponto que ele fique igual ao equivalente de Exchange 2. Nessa versão, a gente está no equivalente de Exchange 2, o que é legal. Então, beleza. Então, vamos ver se a gente acha mais flores. Olha, só tem mais flores por aqui. O que a gente precisa é de EMC. Beleza, já está amanhecendo aqui. Eu peguei até agora 48 Bifluz, mais 14 Bifluz, flores. E vocês vão entender por que eu estou pegando essas coisas aleatórias, mas elas têm uma função para mim. Inclusive, eu não fui eu que quebrei essa arfe. Provavelmente, alguém passou por aqui e parece que a gente não consegue passar por lá. Ou... Não, ninguém passou por aqui, não. Simplesmente, essa parte do Chunk eu não quis carregar. Beleza. Eu pensei que tivesse passado alguém por aqui e deixou uma árvore pela metade. Mas, olha só o que eu estou vendo lá atrás. Uma coisa que a gente vai precisar bastante. E o que é? Árvore de borracha. Então, beleza. Deixa eu aproveitar que temos uma árvore de borracha aqui. Vamos fazer logo as conversões da madeira, né? É, vale a pena? Hum, vale. Então, beleza. Vou fazer o seguinte aqui. Vou fazer umas quatro logo torneiras. Quatro não, fiz duas. Mas, beleza. Para a gente extrair logo essas borrachas daqui. Então, beleza. E eu não me importo com essas borrachas. Vou extrair ela até o final. Acho que é melhor tentar aproveitar um pouco mais das madeiras. Tirando essas partes aqui. Você vê que vai ser difícil da gente achar depois. Então, vou tentar extrair o máximo aqui. Beleza. Quebrei essa parte da árvore de borracha. Vou quebrar essa daqui também. Até o limite. Ok. Ok. E vou tirar essa daqui também. Beleza. Ok. Essa aqui já foi até o final. Agora temos essa aqui também. Será que aqui tem? Não. Não estou vendo nenhum lado. E essa daqui? Nossa, mas aqui tem muita árvore de borracha. Isso é ótimo. E tem essa aqui também. Então, vamos aproveitar e fazer. Beleza. Agora, deixa eu ver se tem mais por aqui. Porque a gente vai precisar de muita resina. Eu acho que não vai ter mais não. Mas, vamos ver. Ok. Essa aqui vai ser a minha última torneirada. E não veio. Mas ainda manteve o negócio ali. Acho que eu vou fazer mais uma. Só para a gente tentar extrair. A gente já conseguiu 20 resinas aqui. Que é ótimo. E eu não deveria ter feito outra mesa de trabalho. Mas, tudo bem. Eu vivo fazendo mesa de trabalho o tempo todo desnecessariamente. Mas, não tem problema. Não tem problema. Mesa de trabalho é só quatro coisas. Inclusive, a gente pode recuperar nesse servidor a mesa de trabalho. E vocês vão entender já já quando eu fazer a explicação sobre a EMC. Então, beleza. Deixa eu pegar essas resinas. Inclusive, a resina tem EMC. Olha só que legal. A resina tem 24 de EMC. Essa eu não sabia. Beleza. Vamos pegar. Está naquele buraco ou não? Está nesse. Vamos ver se sai. Eu acho que não sai mais não. Acabei de quebrar o negócio. Então, beleza. Eu vou agora, já que eu não me importo com essas árvores. Eu vou cortar elas do chão à cabeça delas. Não quero que nem fique nenhuma árvore dessa. Eu quero levar elas comigo. Então, beleza. Beleza. Agora que eu cortei todas as árvores, eu consegui duas Hobbit Tree Saplings, que são as mudas dessas árvores. Eu vou tentar cortar cada uma dessas folhas aqui para ver se eu consigo mais mudas. Porque essas mudas são de ótima utilidade. Se bem que 32 de EMC. Interessante. Então, vamos pegar essas aqui e ver se a gente acha mais muda dessas árvores. Ok. Terminei de pegar aqui essas mudas. Agora deve sobrar um negocinho ali. E nada de muda de árvores. Eu consegui sete mudas de árvores. Mas apareceu a mensagem aqui. Reinicie o rápido do servidor em um minuto. Então, daqui a um minuto o servidor vai ser reiniciado. Então, em 30 segundos. Beleza. Então, eu vou ter que, provavelmente, quando eu voltar, não vou estar mais nesse lugar que eu estou aqui. Vou estar no spawn. Então, vou pegando aqui as últimas coisas que eu posso pegar aqui. Porque isso aqui é interessante. E pode ser que quando a gente volte aqui no Barra Mineirar, a gente não ache mais esses cogumelos. Esses cogumelos valem a pena a gente pegar. Porque é fácil da gente pegar. Beleza. Então, ok. Tem mais um ali, ali, ali. Vamos ver se a gente consegue pegar tempo. Beleza. O cogumelo caiu. Pega, pega, pega. Cadê? Sumiu? Provavelmente foi reiniciado agora. Será? Foi. Até daqui a pouco. E, beleza, pessoal. Estou aqui de volta no Techint Mania. Como eu falei, depois que ele reinicia, a gente volta aqui para o spawn. A gente não fica no mesmo local que a gente estava. Se a gente botar Barra Mineirar de novo, a gente não vai para o mesmo local. Porque ele vai levar para um lugar aleatório. Mas, não tem problema. A gente pode aproveitar aqui. Não. Na verdade, beleza. Não tem como a gente voltar para o mesmo local. Mas, se a gente botar Barra Mineirar, a gente vai para o local aleatório. Mas, eu vou aproveitar tudo que eu só peguei e vou para a Barra Sala. Que tem aquelas coisas ali. Onde a gente pode aproveitar e botar as nossas coisas para macerar, né? E eu não peguei nenhum minério para macerar. Que susto! Alguém abriu uma Ender Chest lá daquele lado. Olha só. Na outra sala ele abriu uma Ender Chest. Me deu um susto com essa Ender Chest aqui. Mas, beleza. Eu vou aproveitar o seguinte. É o seguinte. Como eu falei sobre a EMC. Cada pedra tem o valor de 1 de EMC. Como vocês estão vendo aqui embaixo do pedra e agulho. 1 de EMC. Essa muda de árvore tem 32 de EMC. O que significa? Todos os itens tem um valor que é especial. Esse valor de EMC é igual para cada tipo de item. Por exemplo. As pedras tem 1. As mudas tem 32. O que significa? Que uma muda vale 32 pedras. Por exemplo. Se eu colocar aqui uma muda. Na verdade já tem 32 de EMC aqui dentro. Então eu vou aproveitar e colocar aqui. Uma pedra como foco. E isso aqui vai me trazer 32 pedras. Por quê? Porque tinha 32 de EMC ali dentro. Agora se eu jogar de volta 32 pedras aqui. A gente aqui dentro. Aqui vai ter no caso 32 EMC. E eu posso transformar isso daqui em uma muda. Beleza. Virou uma muda. E assim a gente tira aproveito das EMCs. Aqui no caso nós temos 32 de EMC. Então eu vou colocar aqui como foco. E eu posso jogar uma muda aqui. E transformar a muda em um cocumelo. Está vendo? Desse jeito a gente pode tirar muito proveito. Por exemplo. Eu tenho. Bife cru. O bife cru. Cada bife cru tem 64 de EMC. O que significa. Que eu posso pegar. Por exemplo. Duas cocumelos. Na verdade eu vou fazer o seguinte. Que eu vou pegar aqui. É. Talvez. Uma madeira. E vou transformar a madeira em cogumelo. Beleza. E eu vou transformar dois bife crues. Não. Na verdade é o contrário. Eu vou colocar o foco para bife e bife cru. E transformar os dois cogumelos. Que cada um deles tem 32. Então eu vou botar um aqui. Pronto. 32. E mais um. Para fazer mais um bife cru. A gente pode fazer essas transformações. Desse jeito. Beleza. Agora. Por que eu falei que isso aqui vai ser útil? Porque eu quero construir minha casa. E minha casa. Eu não vou construir de bife cru. O que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma dessas pedras aqui. Queimar na minha fornalha. Beleza. Beleza. Aí. Dessa uma pedra. Repara que uma pedra tem o valor de 1 MC. Que é igual ao valor do pedregulho. Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode botar a pedra aqui no foco. E transformar todas essas 5 pedregulhos. Em 5 pedras lisas. E a gente pode fazer a conversão de pedra lisa para pedregulho com muita facilidade. Beleza. Agora. Repara só um detalhe. Aqui também tem 1 MC. E se a gente colocar os tijolinhos. Cada tijolinho também tem 1 de MC. Então a gente pode colocar como foco aqui. E converter todas essas 2 pedras em tijolinho. Beleza. E a mesma coisa vale para cada uma dessas coisas. Por exemplo. A gente tem 64 de MC em um bife cru. Uma costela de porco também. Bife cru é a mesma coisa. Se a gente colocar uma costela de porco aqui. O que vai acontecer? Vai vir 64 mais 64. Olha só. Pedra não. Essa aqui foi bugada. Mas beleza. Vai vir 64 pedras. Então cada costela de porco que eu peguei aqui. Vai me dar 64 tijolos de pedra. Olha só. Não está vindo bugado. Mas ele não está aqui. A gente vai ter um belo proveito de EMC disso aqui. Fazendo desse jeito. A gente pode construir bastante coisa com isso. Esse não está aqui. Ok. Então eu vou pegar esse material inicial. Inclusive tem essa Ruby Wood aqui. Ah é. Cada um vale 24. Eu acho que vale mais a pena no caso. Não. Espera aí. Cada um vale 24. Se a gente esquentar na fornalha. Não. Se a gente macerar. Vai vir um. Certo? Vamos ver. Se a gente macerar. Na verdade não está dando a opção de macerar. É no caso. Aqui. Extrair né. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Não. Ele não vai mostrar como é que faz a Stick Resin. Mas se a gente extrair. Eu vou extrair uma delas aqui para a gente ver. Beleza. Beleza. No caso a Resina não faz. Eu me confundi. Quando você bota para extrair. Vai vir uma borracha. O que não é uma vantagem para a gente. Porque a gente pode tirar mais proveito. Das Ruby Wood. Convertendo a Stick Resin direto. Em três borrachas. Então eu vou fazer o seguinte. Uma pena que a borracha não tem valor de MC. Mas ok. Eu vou converter todas essas Ruby Wood. Focando aqui em Resina. Beleza. Ruby Wood. Eu não quero usar isso aqui para pegar madeira. Eu quero que venha Resinas. Então ok. Todas essas Ruby Wood estão sendo processadas para Resinas. O que vai dar uma quantidade maior. Que é a quantidade que a gente tinha de madeira. E pronto. A gente conseguiu. Depois de ele terminar de pensar. 62 Resinas. Mais uma que a gente tem. E mais essas aqui. Pronto. Agora a gente vai tirar uma bela quantidade de borracha disso aqui. Quando a gente botar para processar. Ok. Mas não é isso que eu quero agora. Eu quero fazer o seguinte. Eu vou fazer também um baú. Que eu vou fazer em minha primeira casa. Beleza. Então eu quero que minha primeira casa já tenha um baú para a gente guardar nossas coisas. Eu não quero perder nada que a gente conseguiu agora. Então ok. Madeira a gente tem. Mas o que a gente precisa? Tijolos. Tijolos a gente tem. Acho que a gente precisa de mais tijolos. Vou converter mais um pouco de tijolos para a gente levar. Inclusive tinha EMC perdido ali. Que eu acabei deixando. Mas beleza. Então eu vou converter alguns tijolos a mais aqui. Ok. Acho que aqui vai dar uma quantidade suficiente. Inclusive eu peguei tanto tijolo que eu não posso levar. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou botar esse tijolo de volta e vou converter de volta para o Bif Cru. Para a gente pegar de volta o valor da EMC que a gente colocou. Beleza. Porque tem muito tijolo aqui. Eu não consigo guardar tudo. Beleza. Peguei 5 Bif Cru de volta aqui. E ainda sobraram algumas EMCs ali. Sobrou 17 EMC. O que eu vou fazer? Eu vou transformar em graveto. Beleza. Veio 5 gravetos. E ainda tem bola de neve. Bola de neve não tem valor de EMC. Bola de neve é inútil. Vou pegar esse graveto de volta. Pegar duas pedras. Beleza. Pronto. Não vou deixar nenhum EMCzinho aí perdido. Beleza. Agora vamos fazer a nossa primeira casa. Bom. Nós estamos com o inventário cheíssimo aqui. Será que o cara está botando alguma coisa aqui dentro? O cara está tocando música. Onde? Aqui do outro lado. Beleza. Beleza. Vamos ver. Será que... Não. Vamos voltar para o spawn. E tem que botar a barra sala de novo para poder sair daqui. Beleza. E deixa eu comer alguma coisa aqui antes que eu acabei morrendo de fome. Mas ok, né? Se bem que vale mais a pena a gente comer pão do que comer isso daqui. Mas só por esse momento a gente não vai perder tanta coisa assim não. Beleza. E vou escolher um desses portais aqui embaixo. Eu acho que eu vou botar a nossa casa no bioma mais... Tipo um bioma que tenha mais espaço para a gente construir. Se bem que espaço não vai modificar tanta coisa assim. Porque a gente tem um limite. A gente tem um limite máximo das nossas construções. Mas vamos ver. A gente não pode sair construindo o mapa inteiro. Essa aqui é a sala de portais? Não. A sala de portais não é aqui. Provavelmente tem um portal mais fácil do que aquele. Mas eu só consigo lembrar desse portal aqui embaixo. Ok. Então. Beleza. E a nossa casa vai ser talvez... Qual é esse? Planície. E tem a floresta neve. Qual que eu vou escolher? Hum. Acho que eu vou na planície. E tem um pântano. Nossa. Pântano não. Vamos ver como é que é a planície. Acho que planície... Droga. A planície não está funcionando agora. Que pena. E esse daqui? Floresta neve. Esse tá? Também não. Ok. Então... Deserto. Deserto é tão feio não. Vamos pro pântano. Oh my. Nenhum deles tá funcionando agora nesse momento. Beleza. E esse daqui? Montanha. Montanha deve estar. Não. Beleza. Como vocês viram ali. A gente tava com problema nos portais. Nenhum dos portais ali tava funcionando. Só o do deserto. Eu não queria realmente construir um deserto. Então... Eu perguntei a alguém. Tem alguma casa aí. Perto de um lugar de planície. E o Smurf disse. José. Eu tenho uma casa. Vem pra cá. Me dá TP. Então eu dei o comando. Barra TPA pra ele. Ele aceitou que eu viesse pra cá. Ele deu o comando. TPA 7. Pra poder me aceitar. Assim. E agora eu estou aqui. Perto da casa dele. Bom. Deixa eu perguntar pra ele. Se essa casa aqui está na mina ou no normal, né? Ok. Eu perguntei pra ele. Ele disse aqui em cima. Se... Que aqui é o local de construção de verdade. Então beleza. Eu vou pegar meu próprio terreno aqui. Eu não vou ficar na casa dele. Realmente. Eu vou procurar um outro local aqui próximo, né? Talvez eu vou ser vizinho dele se eu tiver um espaço. Bom. Tem uma casa ali do lado. Que... Droga. Pera aí. Essa aqui não é a mesma casa que a dele. Provavelmente. Eu acho que ele comprou esse espacinho aqui. E depois expandiu pra esse outro espaço. Pode ser. E ali do lado a gente tem... Talvez... Eita. Pera aí, ovelha. Ovelha. Eu quero passar. Pera aí. Pera aí. Beleza. Ali do lado a gente tem água. Muita água. Aqui nós temos... Não. Ali tem bioma de gelo. E talvez aqui atrás tenha... Aqui do outro lado. Vamos ver. Será que a gente consegue ver alguma coisa com o mapa grande? Mapa grande. Aqui. Qual é o botão? Esse aqui. Não. Ainda não dá pra ver tanta coisa. Mas beleza. Talvez... Ou então de repente... Eu tô com fome. Mas beleza. De repente foi até ele que botou isso aqui com... Com esse bioma, né? Porque essa área gigantesca aqui... Acredito ou não. É dele. Beleza. Ele inclusive pegou um pedaço do vulcão ali. Isso significa que ele vai ter basalto pra caramba. Já que é uma área dele. Beleza. Inclusive a gente não pode minerar aqui. Talvez eu consiga minerar aqui. Porque eu tô como administrador. Mas... Na real a gente não pode minerar nem colocar coisas. Ali tem uma mini jungle. Ok. Eu acho que eu vou pegar essa área da jungle aqui do lado da casa dele. É... Eu acho que vai ser isso. Beleza. Então nós vamos começar a construir ali do lado. Se eu conseguir passar. De alguma forma. Ele vai me ajudar. Beleza. Eu não quero fazer coisas além do que eu posso fazer. Beleza. Então... Ok. Aqui tem um espaço. Tem um mini espacinho lá atrás. Olha. Interessante. E tem essa área aqui no meio da floresta. Aqui no meio da floresta o bom é que vai ter... É... Árvore pra caramba. Mas o mal... É que vai ter muita coisa pra atrapalhar a gente. Porque com muitas plantas e muitas folhas... Eu prefiro ser em uma área mais plana. Agora ali também já tem água. Eu vou procurar um local legal aqui e já volto. Beleza. Eu tava vendo aqui. Eu acho que eu vou fazer essa área nessa casa. Nessa parte aqui mesmo. Na nossa casa, né? Nessa parte. Apesar de ter a jungle aqui. Até que a jungle não vai ser tão mal assim. A gente pode quebrar... É... As árvores se a gente precisar. Eu acho que eu vou fazer aqui. Eu vou definitivamente fazer aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Vou dar o... É... Comprar. Eu acho. É... Eu vou comprar... Um nome. Um nome padrão, né? Mas na verdade eu vou botar... Mas na verdade eu vou botar 50, né? Como ele tá falando. Mas 50 é muito caro, não? Vou tentar. Pera aí. Vou botar nome. 50. Eu não sei nem se eu vou ter dinheiro pra comprar com 50 de espaço. Mas beleza. Eu vou botar José RoboJR. Ok. A área deve ter no máximo 8 dígitos. Eu vou botar o nome casa. Somente casa. E... Beleza. Eu comprei... Qual o custo de... Quantos maniques? 17 mil maniques. Beleza. E olha só o tamanho do espaço que eu comprei aqui. Olha só. Quase bateu na casa do outro aqui. Mas beleza, né? Essa aqui é meu espaço agora. Eu sou vizinho dele. Até que eu poderia ter chegado mais perto dele. Inclusive tem um creeper ali, ó. Creeper se... Creepando do outro lado. Mas beleza. E aqui nós vamos fazer nossas construções. E aqui a gente tem uma bela área. Ok, né? E eu como eu falei. Pegou um pouquinho da jungle. Vamos ver qual parte da jungle. Inclusive tem um... Um pichinho ali. Olha só. Um gato. De repente a gente pode aproveitar desse gato, né? Mas... Ah, eu não tenho o... O que eu preciso, né? Eu preciso de peixe. Beleza. Pra pegar esse gato. Ele vai até o inicinho dessa jungle aqui. Então eu vou fazer minha casa por aqui. Bom. Eu vou fazer minha base nessa parte... Da entrada aqui. Aqui vai ser... A minha entrada. Vou manter essas cercas por enquanto aqui. Porque vai ser minha proteção inicial. Mas aqui... Eu vou começar a construir a minha casa. Eu vou fazer uma pequena área. Pequena mesmo, né? Pequena área pequena. Mas ok. Só pra gente poder guardar nossas coisas. Nada muito grande. E depois a gente vai expandir aos poucos. Beleza. E depois a gente vai fazer. 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 Eu fiz. Eu fiz essa pequena porta aqui. De madeira. Pra gente poder passar. Fiz também... Não. Nessa pilha de coisa. Não é pra tá aqui. Mas beleza. Eu fiz também essa pequena parte daqui. Com a janela inacabada. Bem perto aqui dos nossos limites. Eu não usei realmente o limite máximo. Mas eu fiz aqui pertinho do nosso limite. E beleza. Aqui eu vou começar a fazer as nossas coisas. Inclusive eu posso fazer uma pequena plantação aqui. Aqui das minhas árvores. Então ok. Eu vou fazer essa plantação mais... Mais pra perto da jungle. Por que não né? A gente pode fazer a plantação por aqui. Por exemplo. É. Seria uma área legal. A gente plantar... Tipo aqui. Assim. Beleza. E a gente não vai ficar sem borracha mais. Bem que é muito difícil a gente ficar sem borracha nesse momento. A gente tem não. Essa aqui pode crescer muito grande. Então eu vou deixar ela um pouco mais distante. Beleza. E madeira não vai faltar pra gente. Fala sério. A gente tá numa jungle. Mas beleza. E é isso pessoal. Como esse episódio tá ficando longo. No próximo episódio eu vou continuar construindo essas coisas. Eu vou tentar evoluir nessa parte do Industrial Craft. Que eu acho que é mais essencial. Também que a gente tem o comando barra sala. E as coisas mais necessárias do barra sala a gente tem lá. Mas eu vou precisar de mais minérios. Que a gente tem só o essencial pra gente fazer a nossa base. E é isso. Eu vou evoluindo nossa pequena base aqui. Beleza. E aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram por favor. Clique em gostei. Dê-se ou não os favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu. Se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.